Sou alegria amigos do canal, vou mostrar para vocês aqui um bom dia a todos Aqui a rosa louca, rosa maluca, na verdade tem vários nomes Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, porque não tem como, é muito linda Quando a gente plantou aqui, a gente imaginou que fosse a astrapeia Muito usada para abelhas, mas a gente não se arrependeu não Quem trouxe ela foi o seu mario, que pegou uma estaquia, uma simples estaca e colocou aqui O que é a característica dela? Primavera e verão, ela enche de flores mesmo E você pode perceber que tem uma rosa, tem uma branca Ela é da família do hibisco, então a gente tem aqui também o hibisco a vinagreira E tem aquele hibisco que a gente usa de jardinagem É da família do hibisco, mas você pode perceber que ela parece uma árvore Um pouco diferente aqui, mas muito bonita Aqui ela está pegando um sol da manhã, aqui já está meio a luz Está no galinheiro, então ela gosta bem do sol Na verdade essa planta é da China, o pessoal fala que é do sul da China Mas você dá muito bem aqui Olha, muito linda É uma rosa maluca, rosa louca mesmo, porque é o tamanho das rosas Olha aqui a característica dela Eu vou filmar de perto ali, só para vocês darem uma olhada Como é bonita E muito fácil de pegar, esta aqui é muito fácil Olha, a gente falando em polinização também, tranquilo Pode perceber que vai secando uma, vem outra e já tem outra já Então o negócio não para Enquanto já secou duas, três, essas são etapas diferentes Você pode perceber lá, aqui Umas já foram, outras estão vindo, olha só E vai sementeando, tá? A gente tem esse processo também Que é dar sementes Depois a gente observar aqui embaixo, com certeza vai achar mudas Aqui é uma trepadeira que a gente vai tirar Aqui o cipó vai subindo, né? Mas fica para você este show aí, olha Que faz também a polinização Rosa louca aí, rosa maluca Entre outros nomes que você vai encontrar aí Que eu vou deixar na descrição Forte abraço, curte aí, plantar em casa E obrigado, seu Mário Olha, produção do plantar em casa já, tá? Café aqui Esse café, não vou te falar se é conilon, qual que é Esse café veio aqui da horta Das flores, tá? Na moca A gente plantou aqui E está aqui a primeira carga A Vanessa acabou de escolher aqui E vamos deixar secar aqui E torrar nosso primeiro café aqui no plantar em casa A gente tem como ter coisa melhor E aproveitando também Por que não? Por que não a gente acabou de fazer aqui, né? Aqui a banana A gente fala que essa aqui é banana ouro, tá? Muito gostosa Aqui tem gente já pedindo muda Mas está aqui Acabamos de Vamos ensacar aqui agora E colocar no forno para usar nas aulas É isso aí Plantar em casa Quem planta, colhe Aqui a produção da Vanessa aqui do dia Preparação aqui para a aula Aqui do final de semana, hein? Fica aí para vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau